E agora eu vou falar com o meu amigo Jorge Gomides, um homem que tem um compromisso para falar sobre o que você, às vezes, passa na família, problema de pessoas que estão drogadas, pessoas que estão desorientadas. Esse é o homem que vai dar o conselho e você pode procurá-lo. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Baretta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Baretta, hoje a gente veio falar um pouco da importância da família, o comprometimento da família na recuperação e na busca de ajuda. Você sempre bate nessa tela que é muito importante. Sim. Sim. É o mais importante. É a família junto... É a família próximo à pessoa que tem o problema com álcool e com a droga. Isso é muito importante. E a família ir buscar ajuda profissional, seja de atendimento psicológico, de orientação, para que a família possa se fortalecer, possa conhecer um pouco mais do problema da dependência química e saiba ajudar o seu parente, o seu ente que está passando pelo problema de maneira eficiente. E para isso a gente tem algumas estratégias, alguns caminhos, inclusive de forma gratuita. Uma ferramenta muito utilizada em todo o mundo, Baretta, são os grupos familiares de alcoólicos anônimos e de pessoas que têm problema com drogas. São os grupos de autoajuda familiar, chamado Alanon, que é os grupos de familiares de alcoólatras, e o grupo do Naranon, que é grupos familiares de familiares que têm um parente que tem problema com drogas ilícitas. São grupos autônomos, não tem custo nenhum para participar desses grupos. é anônimo, as pessoas não são identificadas e é um equipamento que ajuda muitas famílias. Então, existem as reuniões diárias em todo Aracaju, em vários lugares. Como eu disse, são reuniões gratuitas, não tem nenhum vínculo religioso, onde as famílias se reúnem para trocar experiências. Referente ao seu parente, aos filhos, tudo isso. Exatamente. É um bom tratamento, porque às vezes a família não tem muita paciência. Sim. Você sabe disso. Não tem paciência. Não tem paciência. Às vezes as pessoas estão doentes. Exatamente. É o que a gente chama de codependência. É uma doença da família. A família também fica adoecida por toda aquela dinâmica de um usuário de droga e ela precisa se fortalecer para que possa ajudar de maneira eficiente. Aquele que realmente está doente. Exatamente. Porque começa a transmitir tudo isso para a família e a família doeste também. Exatamente. E aí precisa de cuidado, precisa de orientação. Então eu vou deixar duas dicas importantes. As reuniões do Naranon acontecem em vários lugares, mas as segundas-feiras ela acontece às 19h30 na igreja do bairro Luzia, igreja católica do bairro Luzia. E às quintas-feiras, às 19h30 também, na igreja católica do bairro São José. Aí a sua clínica, centro terapêutico Recomeçar, faz parte dele, você tem todo um tratamento, entre em contato, vamos ver o que a gente pode fazer para, vamos dizer, acudir a tratar do seu filho antes que ele se acabe. Exatamente. Então o Recomeçar está de portas abertas, temos nas redes sociais, nosso site, o telefone é o 99639-9891. Mande a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente está disposto a ajudar e orientar da maneira mais eficiente. Vou concluir porque eu tenho um compromisso com a sociedade sergipana de buscar ajuda. Eu preciso cobrar o nosso amigo Amintas, vereador. Eu ia tocar nesse assunto, que eu estou vendo ele ali, que ele traga uma solução sobre a questão do Conselho Municipal de Alquidroga de Aracaju. Onde está o Conselho? Qual é o problema que não está funcionando? Quem vai lhe cobrar sou eu aqui. Por favor, Barreto, preciso muito da sua ajuda que esse nosso amigo possa nos representar lá na Câmara e resolver o problema. Eu acho que é de interesse de todos os vereadores, um problema desse. Não tem nem partido lá, nem partido B, ou é contra, por favor. Então, quinta-feira, na próxima semana, ele tem que trazer uma informação para nós. Qualquer coisa você me avise antes. Por favor. Um abraço, Barreto. Um abraço. Até logo. Até o final de semana.